Você que está acompanhando o nosso programa, teve um curto-circuito e um chuveiro. E segundo informações, esse curto causou esse princípio de incêndio. Olha que cena! Olha isso! Uma câmera de segurança que registrou o momento que rapidamente, rapidamente, a chama é percebida depois desse curto. Olha isso! Bairro Pampulha, aqui na cidade de Uberlândia. Vinícius Lemos, aqui na tela do Balanço, para trazer os detalhes. Ele volta à tela do Balanço. Ô Vinícius, nós estamos falando de um chuveiro que apresentou um curto e nós estamos no período de inverno, onde as pessoas posicionam o chuveiro para o inverno e aí o consumo de energia é maior e também há uma sobrecarga. E a preocupação é que se tinha gente lá nesse imóvel, se tinha gente nessa casa, se tinha alguém tomando banho. Alguém ficou ferido, Vinícius? Os detalhes. Não, Rafa. Felizmente foi só um susto. A imagem chama atenção, né? Que a gente vê o princípio ali de incêndio, mas foi rapidamente contido esse fogo ali no local, na casa, como você disse, ali no bairro Pampulha, na região sul de Uberlândia. Houve esse princípio de incêndio por conta do curto-circuito, mas rapidamente foi tudo tranquilizado. Agora, serve de alerta, né? Serve de alerta porque é bom você dar uma verificadinha na sua instalação elétrica, chama o eletricista ali para dar essa verificação. E, obviamente, a gente está contando aqui com o Corpo de Bombeiros, que é para dar dicas para o pessoal do que fazer nessa hora, né? Bom, vamos falar com o Tenente Campos a respeito. Tenente, não é bom a pessoa ir lá, o incêndio já começou, não é bom a pessoa ir lá, meter a mão, tentar resolver, não. Mas existem algumas formas desse combate aí, né? O que o Corpo de Bombeiros indica nesse caso? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, né? Exatamente. No caso de ontem, né, os próprios moradores realizaram o combate ali utilizando água. Só que a gente tem que lembrar, né, que como é um incêndio que ele começou decorrente de um curto-circuito, então envolve um risco muito grande. Então, a nossa orientação, que o Corpo de Bombeiros orienta a população, é, nesse tipo de caso, procurar desligar o disjuntor, né, para interromper o fornecimento de energia ali para a residência e, de antemão, já acionar o Corpo de Bombeiros via 193, né? A gente consegue fazer esse combate em segurança com os nossos equipamentos. Se está num princípiozinho ali, uma chama muito pequena, desligou o disjuntor, dá para fazer o combate? Depois que derrubou ali a energia, seja no padrão ou no quadro dentro da casa, dá para fazer esse combate ou ainda assim é perigoso? Bom, ainda assim é perigoso porque pode ter algum tipo de energia estática, né? Então, o equipamento ainda pode estar energizado, apesar de ser cortado o fornecimento de energia. Então, como é um caso mais delicado, né, o caso que envolve um curto-circuito, a orientação nossa é essa. Agora, se for um acidente, se for um incêndio decorrente, por exemplo, de uma vela acesa, de algo que não envolva a eletricidade e estiver muito ali no início, né, e a pessoa conseguir fazer esse combate sem oferecer risco, aí está tranquilo. Perante, o Corpo de Bobeira sempre faz aquelas vistorias em construções, enfim, mas a pessoa, ela tem que também dedicar um tempinho para tentar depois fazer uma manutenção, dar uma olhada, chamar um eletricista. Isso é bom também para a questão de prevenção de incêndios, né, curto-circuito. Bom, com certeza, né, e vale de alerta também, é grande parte das ocorrências que a gente atende aqui em Uberlândia, envolvendo incêndio em residência, são decorrentes de curto-circuito. Então, essa é uma orientação que a gente sempre passa lá no local da ocorrência e sempre tenta passar para toda a população. Se possível, está sempre verificando a parte elétrica da residência, fazendo manutenções periódicas, né, evitando ligar, assim, vários aparelhos ali na mesma tomada, utilizar várias extensões, né. Às vezes a pessoa também coloca um aparelho para carregar próximo do sofá, sai de casa. Então, todos esses detalhes, né, eles podem causar, assim, um acidente envolvendo incêndio. Obviamente que se você está num imóvel que você comprou, ele já tem algum tempo de utilização, vale também que o morador, ele faça essa vistoria antes de entrar na casa. Com certeza, né, é sempre válido fazer essa vistoria, chamar um eletricista, um profissional ali que conhece, para poder fazer essa verificação e a pessoa ficar em segurança. Tá certo, Aneite, muito obrigado pelas informações. Então, gente, se o fogo lá começou por conta de um curto-circuito, se você percebeu isso, não mexe não. É melhor desligar a energia, derrubar a energia por completo e entrar em contato com o corpo de bombeiros, que o pessoal vai saber o que fazer naquele local. Exatamente, mas foi um susto muito grande, né. Um susto muito grande, essa imagem mostra, né, o curto-circuito, né, mostra e a movimentação que aconteceu por parte das pessoas com o objetivo de proteger o imóvel. Lembre-se sempre, se é um curto ou um incêndio, aconteceu um incêndio na sua casa, desligue o padrão de energia, ponto. E aí, a partir do momento que você fez isso, procure sempre orientações e procure os bombeiros. Os bombeiros são especializados para não acontecer algo mais grave, algo mais sério. Agora, falando especificamente do chuveiro, é muito importante, nós estamos nessa época de inverno e tem muito chuveiro que queima nessa época, não é? Ixi, chuveiro que queima, é a resistência que não dá conta, é ou não é? Aconteceu com você? Acontece com muita gente, isso é infelizmente comum. Mas a partir do momento que você for fazer a troca desse aparelho, a troca do chuveiro, lembre-se da tensão, porque você tem que respeitar a fiação que existe no imóvel onde você mora, viu? Dependendo da fiação, da estrutura, da tensão, é um determinado chuveiro. E hoje, a gente vê tantos extremamente potentes no mercado, que oferece isso, que oferece aquilo, tudo. Antes de comprar, verifique se esse chuveiro é adaptável, funciona perfeitamente, sem causar nenhum tipo de dano, a rede elétrica da sua casa, viu? Senão você acaba arrumando uma grande dor de cabeça e até mesmo pode ocorrer curtos como esse que você está vendo aí na tela do balanço.